Belo Maria, não era você quem tava usando? Era, mas eu deixei lá em cima Alguém te deu permissão pra pegar a minha escova? Não, por que algum problema? Ah, algum problema tenho sim, porque depois você deixa a escova cheia de cabelo, Maria Que olha, vê se da próxima vez, deixa algum lugar que você encontrou, viu? Gente, olha isso! Ai, querido! Quem fez uma coisa dessa, tem? Quem foi? É, isso mesmo que eu queria saber Justo agora que eu tô legal com todas as meninas, eu não faço a menor ideia de quem fez uma coisa dessas Olha, pra falar a verdade, no começo eu cheguei a pensar que foi a Tati, mas isso não faz do estilo dela Onde é que você arrumou isso? Tava embaixo do meu travesseiro Ai, é o que dá quando a gente se dá mal com todos, né? Olha, ganha inimigos até demais Ai, você é sempre super simpática, né? Rania, por que você fez isso? Porque ela roubou o simão de mim Rania, o que você tá fazendo tá errado, vou acabar te descobrindo, sabia? Fica fria assim Ninguém nunca vai pensar aqui